Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Alexandre Machado, você está chegando agora. Você está no nosso canal Alex Tori Raiz. Hoje vamos fazer um refogado de peito de caranguejo. Procurei no YouTube, não achei nenhum. Como eu gosto muito de caranguejo e faço sempre. Aproveitei o caranguejo que a gente tinha comido, pata, patinha e tal. E vamos agora refogar o peito de caranguejo. Vamos usar leite de coco, azeite de tender, creme de leite. E o passo a passo vem aqui no nosso vídeo. Valeu? Bora lá, fazer esse refogado de peito de caranguejo aqui para a gente. Valeu! Então esse aqui é o nosso peito de caranguejo. E a gente guardou aí para fazer outro dia. Vamos fazer um refogado com peito de caranguejo. Refogado, vai ter leite de coco, creme de leite. Vamos colocar também um tomate, meio pimentão. Meia cebola e pimenta de cheiro é a gosto. Esse vai ser o nosso refogado de caranguejo. Só lembrando que aqui tem muita peito de caranguejo. Então vamos lá ao processo de preparação aqui. Você vai acompanhar aí no vídeo. Aqui você coloca um pouco de sal, mas como ele foi lavado o sal que foi cozido ele já saiu. Então você tem que botar mais um pouco de sal aqui. E vamos botar uma pimentinha de cheiro. E nada mais do que isso, é o nosso tempero. E as verduras são as que eu falei anteriormente. Aqui eu já coloquei a pimenta do reino, sal. E vamos agora cozinhar o caranguejo. E uma panela à parte. Vou colocar as verduras, vou refogar com creme de leite. E logo em seguida, vou jogar aqui no nosso peito de caranguejo. Nesse minuto aqui, eu botei todas as verduras. E vou botar um pouquinho de creme de leite. Eu vou refogar aí no primeiro aqui. Nesse momento, eu já coloquei todas as verduras. Liguei o fogo. Vou botar um fio de azeite só. E vou colocar... E vai levar um pouco de dendê também. Então aqui eu vou botar um pouquinho de dendê. E aqui no nosso refogado, eu vou botar um pouco de leite e coco. Só para passar aqui. Em seguida, eu passo a transferência para outra panela. O nosso molho está aqui, ó. E nós vamos refogar, deixar cozinhar bem. Porque se eu botasse direto aqui, o caranguejo já está cozido. Então ia demorar muito para essas verduras cozinharem. Então por isso, a gente vai fazer essa opção aqui. De refogar aqui e jogar para cá. Então aqui está terminando o nosso refogado. Já está terminando, ó. As verduras todas cozidas. Por isso que a gente botou a parte. Porque o caranguejo, o peito de caranguejo em si, ele já está cozido. Esse aqui. Ah, uma dica. Eu não mostrei aqui no vídeo. Quando você tirar da geladeira, caso você tenha feito agora nesse minuto, você pode, não precisa fazer isso. Mas o meu está já congelado. Você tira o caranguejo, bota uma água com sal nele. Aí ele vai esquentar com sal. Depois você tira essa água e joga fora. Aí sim, é que você vem com esse molho. E joga dentro junto com o creme de leite. Beleza? Então vamos lá. Estamos terminando aqui já esse refogado. Peito de caranguejo. Olha o nosso molho. Como é que está? O creme de leite. Dá uma engrossadinha. E em seguida, vamos colocar nos peitos de caranguejo. Fazer o nosso refogado. Aqui, ó. Vamos já recolocar. Está aqui, ó. Todas as verduras, creme de leite. Estão todas cozidas. E agora vamos botar aqui o nosso peito de caranguejo. Vamos refogar todos. Vai ficar um pouco ralo. Porque é muito caranguejo. Mas não é para ficar com caldo grosso mesmo, não. Ele fica assim, ó. Ok. Agora eu vou deixar... É... Terminar um pedaço. E voltamos aí, ó. Você mostrando aí já no ponto com o dendê. Então, está aqui terminado, ó. Nosso peito de caranguejo. Vamos agora colocar aqui para você ver como é que ele ficou. Estamos aqui jogando o nosso refogado. Olha como é que ficou. Ficou muito lindo. Ele está muito bom. Então, vou mostrar para vocês aqui. Você viu que não tem segredo. Peito de caranguejo, todo refogado. Nossa. Fico passo a passo. Não achei nenhum vídeo aí no YouTube fazendo. Os peitos de caranguejo refogados. Então, está aqui para você aqui no nosso canal. Valeu? Se inscreve aí, deixa um like e compartilha os nossos vídeos. Grande abraço. Até o nosso próximo vídeo. Então, está aqui o nosso caranguejo. Peito de caranguejo refogado com creme de leite, bem de coco, azeite de dendê. Espero que gostem. Façam aí na sua casa. Aproveite o caranguejo como um todo. Valeu? Um grande abraço. Até o nosso próximo vídeo. E aí E aí E aí Obrigado.